Oi, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo sons de tesoura, eu não sei fazer muito bem, mas eu tento, tem algo? Tem um que tem um, tem um que, só um, eu não sei como vocês preferem, mas eu faço esses dois tipos, tá bom? Bom, deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? E deixa o valeu, que agora se você, como meu canal é monetizado, né, você pode me mandar um pix ou um tênis, né? Então, é só você mostrar pra vocês um minuto Bom, você vai ir no meu vídeo, no caso esse, ou os outros também, se você quiser, tá bom? Aí você vai vir nele, e aqui embaixo, tá vendo, hoje tem um botão do like, que você vai deixar um like, né? Por favor, deixa o like Você vai vir pro lado Opa Você vai passar pro lado aqui Até você achar isso aqui, escrito valeu, dá pra ver? Valeu E você vai clicar nesse valeu E você pode escolher, mandar dois, cinco, dez Ou Você pode escolher a quantia De dinheiro que você quer mandar Pode mandar que tem 500 reais, né? Mas se você não goste muito de mim Você vai ficar mais rindo dando 500 reais, tá bom? Aqui você pode escolher a quantia de dois Ah, 500 reais Que se você... Ah Você vai mandar uma quantia que você quer Que você quiser mandar Se você quiser mandar mais do que isso Você aperta em mais aqui E escolha a quantia Por essa painha E clore esse machine Que você quer mandar Tá bom Por favor, mande Que vai ser muito fofo, vai ficar muito engraçado E aí Vamos começar Já deixa o like Se inscreve no canal Tchau 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 Parece um copo de garotinha Eu vou tentar fazer um negócio aqui A mente que o grecane Dá um, dá um Ok. Gente, senão eu não consegui fazer o que eu quero fazer. Gente, senão eu não sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Lei é melhor. Então, vamos lá. Ai, meu braço dói. Meu Deus, é chica. 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 Meu Deus, é chica.